Fala pessoal, engenheiros, mas por aqui já estou dentro desse sobrado e mais uma vez vou estar trazendo essa obra como exemplo de evolução de rapidez na execução. Então a gente já tem dois vídeos dela aqui no canal, na verdade três, tem um de toda a questão da fundação, vou estar deixando tanto no card quanto nos comentários e hoje a principal e maior intenção do vídeo é mostrar essa evolução. Nosso reboco externo, como vocês viram nos takes iniciais, já está quase 100% concluído e a parte interna com a elétrica toda puxada. Então assim, sem dúvidas nenhuma, esta equipe está dizendo parabéns 910. Então sem mais delongas, venham lembrar como é que está ficando este sobrado. Bom pessoal, aqui está o nosso sobrado em execução e eu decidi começar o vídeo aqui na parte de fora, na parte externa, para mostrar a vocês, como eu havia falado inicialmente, a parte do nosso reboco. quase 100% concluída. Então este sobrado está sendo um exemplo de evolução rápida, de obra bem executada também, que é um fator muito importante. Não adianta o pessoal fazer uma obra rápida se ela não estiver bem executada. Como vocês percebem aqui, estamos chegando na nossa garagem, a questão sempre que está sobrando, por exemplo, massa, a gente já vem usando para fazer o chapisco, desculpa, a gente não está perdendo tempo. Nossa parte elétrica já foi iniciada, não foi concluída, né? Estamos apenas passando os eletrodutos. E eu estou vindo por aqui para mostrar também a parte externa esquerda, pessoal. Que como vocês estão percebendo, ela também já está sendo finalizada, ó, toda a parte do reboco. Hoje é um sábado, o pessoal deu folga, mas eles estão concluindo esta lateral. Então toda a questão do capiaço, pessoal, faltando apenas pingadeiras, ó, na casa. Então alguns capiaços também já estão sendo concluídos, como vocês podem ver. E mais uma vez, refrisando, sendo até repetitivo, peço desculpas, mas não adianta fazer uma obra rápida sem uma boa execução, o que não é o nosso caso. O nosso caso em si, visivelmente, vocês percebem, que está ficando uma obra de primeira qualidade. Mais uma vez, aqui a gente tem a nossa garagem e a gente acaba de entrar aqui na nossa sala de estar, tá certo? Então, para vocês relembrarem, sala de estar, sala de jantar com o pé direito duplo, a parte estrutural feita por mim, pessoal. Então não restam dúvidas como foi bem projetada e também executada, ó, como vocês podem ver, tá certo? E mais uma vez também, sobre a evolução, sobre a execução, a gente já está com toda a parte da cozinha, né? Aqui a gente tem cozinha, sala de jantar, sala de estar. Já na parte do embolso, aqui a gente não vai dar acabamento porque nós teremos a parte de revestimento, tá certo, pessoal? Então, andando por essa obra, ó, toda parte dos pontos elétricos, desculpa, a gente já está concluído aqui na parte de baixo. Os eletrodutos já estão passados, faltando em alguns cômodos só a parte das caixinhas, por exemplo. Então, eu falei agora há pouco a questão do capiaço, ó, aqui vocês percebem, caiu só uma maçãzinha, mas vocês percebem, ó, o capiaço já concluído também. E neste quarto aqui na parte de baixo, já temos chapisco em algumas alvenarias e também o reboco concluído em outras, pessoal, tá bom? Então, para vocês relembrarem essa parte de baixo, eu estou aqui no quarto, aqui a gente tem o ateliê, na qual ficará o quadro de distribuição, também com algumas parejas rebocadas, nossa caixinha aqui, ó, as caixinhas na pareja rebocada já nos seus devidos lugares, pessoal, tá bom? E aqui o nosso banheiro na parte do térreo, tá certo? Ó, o banheiro também com algumas paredes chapiscadas, outras já com embolso, pronto para receber o revestimento, tá certo? Na parte do superior, pessoal, a gente ainda não começou com a... com o reboco interno, porém toda parte, ó, deixa eu dar aqui um zoom, toda parte elétrica também, tá certo? Deixa eu subir, peraí... Ó, pessoal, acabei de subir, e antes que eu esqueça, esta escada vai ser uma escada metálica, tá certo? Por isso que vocês não estão vendo ela feita ainda de alvenaria. Aqui na parte de cima a gente tem a suíte, aqui é a entrada da nossa suíte, marcha, com closet e banheiro, tá certo? Alguns pontos ainda faltam passar os eletrodutos, ó, tá bom? E aqui nossa sala de TV e os outros dois quartos, tá certo? Então, me confundi, peço até desculpa, visto que aqui na parte de cima a gente já tem também algumas paredes com reboco finalizado, como vocês estão vendo, tá certo? O embolso desse banheiro 100% concluído, pessoal, tá bom? E olha essa questão da parede de embolso, como a chave é minha, como a chave é executada, não tendo desperdício, né, de massa, não tendo, literalmente, desperdício de dinheiro, né? Então, aqui na parte de cima também, ó, essa parede da nossa sala de TV 100% rebocada e no outro quarto quase finalizado também, tá bom, pessoal? Então, vale relembrar a vocês, antes que eu acabe este vídeo, que esta obra em específico, ela só tem apenas, pessoal, 3 meses. Então, assim, a gente está bem evoluído para esta questão. E também, antes que eu esqueça, a nossa parte do telhado não está feita, tá certo, pessoal? Então, o nosso telhado aqui em cima vai ter um telhado de fibra ou cimento e esse telhado, ele não está concluído, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham relembrado e sobrado e visto esta execução. Tá certo, pessoal? E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, não esqueçam de comentar aqui no Instagram, tá bom? E até o próximo vídeo.